Uuuuh, Kulele News, porque tudo fica melhor com o Kulele, até as tragédias. Eu quero pedir para você O quê? Cantar as notícias enquanto eu toco o Kulele Ouvir, ver, apreciar o que eu vou dizer para você Vou dizer Começaram a vender Pedaços da VR distribuidora Você pode me dizer qual foi a porcentagem nesse momento? Digo sim, foi 25% Isso dá um quarto Falando em porrada Você viu lá em São Roque Não era Roque Balboa, não Era só Roque, era só Roque O cara bateu sim com o cotovelo Agora ele tá preso Se fosse o Cebolinha, ele diria que agora ele tá em desespero Só pra rimar com o cotovelo Percebi Que desespero de rimar Não, não, que desespero de limar Falando em limar Limaram sim Limaram sem dó Sabe quem? Foi o Cerveró Foi o Cerveró Uma notícia de cair o queixo Quer dizer, uma notícia de cair o olho Mas bem feito, bem feito Agora ele se fudeu Tá cheirando mal que nem polho Você é rima sim Você é rima sim Você é rima sim Sabe quem entrou na TV? Agora diz pra mim Vou dizer para você Ela entrou de mansinho Quem foi? A Ellen Deidia, quero dizer A rainha dos baixinhos A Xuxa voltou A Xuxa voltou Voltou Eternizou Eternizou E arrasou Ela chamou A Cláudia Senta lá Só que ela não se chama A Cláudia Mas vá Eu fiquei devastado Eu fiquei Eu fiquei decepcionado Foi algo de dar dó Mas mais do que isso Mais do que me dar dó Foi que ela foi Foi pra récord Ai Que dó Que dó Que dó Que dó Que dó Que dó Vá Sabe que ela vai pagar o diesel? Só Deus sabe Que palhaçada foi essa Marcos Castro Como assim? Cala a boca Deixa eu cantar Só porque eu canto Ah, eu vou começar Vou continuar Só quero pedir Pra essas delícias Manda notícia Consegui cantar Um pouco mais Agora no final Agradeço Você tá com o inverso E vai tomar Um nescau Obrigado Eu quero Ah, lá, 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 lá Deixa eu cantar Ah, lá, 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 lá Eu quero Ah, lá, 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 lá Lá, 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 lá Ah Lá Lá, 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 lá 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 Lá